Olá, eu sou Selma Ferreira do programa Passaporte Brasileiro da Conex TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos no mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras, e parabéns de Andréa, que hoje está aqui com a gente. Um abraço muito grande para toda a família da Rede Sem Fronteiras, esse trabalho maravilhoso que divulga cultura e divulga todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e te desejo boas-vindas, minha querida de Andréa. Como vai você? Olá, Selma. Que alegria estar aqui no Passaporte Brasileiro. Muito obrigada pelo seu convite. Olá para todos vocês do Passaporte Brasileiro. É uma honra estar aqui com vocês. Olha, eu estou muito bem, estou muito feliz. E estamos começando aí um 2023 cheio de energia, Selma. Eu queria agradecer muitíssimo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua parceria, a parceria do Passaporte Brasileiro com a Rede Sem Fronteiras, porque a Rede Sem Fronteiras tem muitos escritores, muitos artistas fantásticos. E eu tenho certeza que vocês vão trazer para o público do Passaporte informações preciosas desse pessoal que produz muito e produz bonito. Então, gratidão, em primeira mão, assim, por essa parceria que muito nos honra, viu? Obrigada, minha querida de Andréa. Você sabe que, na realidade, eu acho que é uma, como o pessoal diz, uma mão de duas vias, né? Porque é uma parceria que eu tenho certeza que também, para a gente do Passaporte Brasileiro, para a Conex TV, vai ser muito rica essa questão cultural. Até hoje o Passaporte lidava só com brasileiros fora do Brasil, né? E hoje, com essa parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, nós vamos estar falando com escritores, poetas, artistas, também brasileiros, mas que exportam muito o que fazem através de você também, né? Então, isso é extremamente importante. Eu estou muito feliz com isso. E estou mais feliz ainda desse jubileu. É o jubileu de estanho da Rede Sem Fronteiras. Maravilha. Conta para a gente esse jubileu. Como é que é? É uma nova fase para a Rede Sem Fronteiras, Andréa? É exatamente isso. Nós estamos completando 10 anos de existência. Os primeiros anos foram com identidade jurídica no Brasil. Atualmente, nós temos identidade jurídica em Portugal, onde eu estou radicada. E nós estamos completando aí 10 anos de atividades. E atividades que, ao longo desses anos, firmaram parcerias em muitos países, em quase 30 países. E nós temos representantes, né? Não só brasileiros, mas lusófonos em vários países do mundo, que o que nos une é a língua portuguesa. Então, nós estamos completando agora 10 anos e estamos preparando, assim, um novo paradigma de administração interna. Porque a gente entendeu que a Rede Sem Fronteiras fez uma base incrível, super sólida, nesses primeiros 10 anos. E agora a gente já tem potencialidade para crescer, para expandir. Diante disso, nós estamos reestruturando a parte administrativa. Estamos agora com quatro vice-presidentes. Onde um deles foi você, que aceitou o meu convite, do qual me fez muito honrada. Porque você tem toda essa expertise internacional e vai nos trazer aí essas... Firmar esses elos com brasileiros em todo o mundo, o que vai ser muito bacana, não só para a gente, mas para esses brasileiros que vão unir forças. Porque o lema da Rede Sem Fronteiras é Juntos somos mais fortes. Então, com esse lema, a gente acredita e caminha junto, realizando muito mais e melhor. Então, toda essa nova estrutura está sendo montada. Estamos com mil reuniões internas. E agora, durante todo esse mês de janeiro, a gente brinca dizendo que a Rede Sem Fronteiras é o Manaus que está no estaleiro. Está sendo preparada durante todo esse mês de janeiro que começa agora. E a partir de fevereiro, nós vamos colocar ela na água para percorrer esse mundo e trazer muitas novidades bacanas. Vem muita coisa legal por aí, Selma. Ah, eu acredito, eu acredito. Você já me denunciou, não é? Você já disse que eu faço parte. Claro, claro. Da cúpula, como nós chamamos da cúpula. Então, realmente, eu sei que vem muita coisa grande por aí. Eu sei que vem muito trabalho e muita parceria e muita alegria também, que é o mais importante. E o que eu fico muito feliz nesse trabalho é a partilha, sabe, de Andréia? O que eu vejo muito é essa questão de partilha, de apoio, as pessoas se apoiando, as pessoas querendo divulgar a si mesmo, porque é muito importante que a gente assuma que a gente precisa divulgar o nosso trabalho, mas também divulgando o trabalho dos outros. De Andréia, as atividades, você consegue dar uma pincelada para a gente? Eu acho que eu sei, mas eu sei que tem muita coisa grande, mas dá uma pincelada naquilo que você acredita que a gente já possa tornar público aqui agora. Dou sim. Eu só quero resgatar um pouquinho essa tua fala aí, das pessoas unidas e umas ajudamos as outras. Eu acho que isso foi uma grande cultura que a gente criou ao longo desses 10 anos, que é essa ajuda mútua. Por isso que a gente fala que a Rede Sem Fronteiras é uma grande família, onde as pessoas passam a se conhecer e a virar amigos e a produzir juntas e colaborarem umas com as outras. Nós somos uma grande rede. Eu acho que isso que é fantástico, entendeu, Selma? Isso faz toda a diferença dentro da Rede Sem Fronteiras. Bom, para 2023, o ano de jubileu de estanho da Rede Sem Fronteiras, nós temos um ano inteiro de muitas atividades onde teremos um grande momento que acontecerá em setembro. Mas, antes de setembro, nós temos a Feira do Livro de Lisboa, que esse ano me parece que a Organização Geral vai voltar para a data original, que é final de maio, começo de junho. Então, nós vamos ter mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, um pavilhão na Feira do Livro de Lisboa. No decorrer desse ano, nós também temos seis projetos editoriais, entre eles, o que inclusive já está com as Escrições Abertas, que é o Mulheres Extraordinárias, que é uma coletânea incrível, onde as escritoras falam sobre um vulto feminino do passado ou da contemporaneidade, que fizeram diferença, que deixaram um legado. Nós temos o nosso Carro-Chefe, que é a coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, que é uma coletânea que já está em mais de 100 países do mundo, então é uma coisa que também muito nos honra. E temos um outro projeto muito especial, que é o Cápsula do Tempo, que é um projeto específico de comemoração dos 10 anos, onde será também uma coletânea em papel especial, que os coautores vão escrever cartas para o futuro, contando do presente, mas cartas direcionadas para o futuro. Essa coletânea vai ser enterrada numa caixa de aço, junto com alguns objetos ao final do ano. Entre outros projetos editoriais, existe uma característica da Rede Sem Fronteiras de não ser só uma coletânea que é lançada e colocada na estante. São projetos editoriais que, após o lançamento, existem inúmeros desdobramentos, como grupos de estudos literários, como eventos onde as pessoas podem apresentar os seus capítulos. Enfim, são projetos editoriais que têm todo um cunho cultural e onde a gente distribui oficialmente em bibliotecas municipais ou bibliotecas nacionais de cada país. Portanto, as pessoas são divulgadas além fronteiras. E daí, nós vamos culminar, dentre tantos projetos legais, grupos de estudos, palestras, vamos culminar num congresso internacional da Rede Sem Fronteiras, que vai começar aqui em Lisboa, vai ter alguns dias aqui em Lisboa e vai terminar na Grécia. Então, é um congresso que vai ter todas as modalidades culturais, na literatura, artes plásticas, artes visuais, música, artes cênicas. Nós vamos ter a parte de empreendedorismo, a parte da mulher. Nós vamos fazer muitas coisas bastante interessantes de mãos dadas com esses parceiros aí de todo o mundo. Então, a gente pretende que aqui em Portugal seja realmente uma sede de um encontro de brasileiros e lusófilos de vários lugares do mundo nesse grande momento que vai acontecer na segunda quinzena de setembro. Depois que acontecerem as atividades aqui em Lisboa, nós vamos para a Grécia, vamos também fazer algumas atividades lá e, por fim, para a grande celebração, nós vamos fazer um cruzeiro pelas Ilhas Gregas, que foi uma coisa que os nossos próprios membros votaram. Todos os anos a gente faz uma viagem internacional, a gente visita um desses países dos parceiros e, na última viagem, foi votada a Grécia. Então, nós vamos culminar lá. E aí, por fim mesmo, no finalzinho do ano, nós vamos ao Brasil para poder enterrar a nossa cápsula do tempo. Então, rapidamente, pincelei algumas atividades, mas claro que no meio disso aí tem muita coisa legal e é muito importante que as pessoas fiquem atentas às nossas redes sociais, onde nós vamos divulgando, à medida que as coisas forem liberadas, as informações. Mas já reservem o mês de setembro para comemorar com a Rede Sem Fronteiras esse jubileu de estânio. Então, tem duas reservas muito importantes aqui. É maio, que é a Feira do Livro, que também é muito presencial. E o congresso, que aparentemente, pelo que você nos conta aí, pelo que a gente já tem conversado, vai ser um grande evento também aqui em Lisboa. A intenção é trazer muita gente para Lisboa e viajar com essas pessoas pelo mundo afora. Isso é muito bom. Diandreia, você, Diandreia, como é que você se sente? Qual é a sua emoção em trabalhar a cultura? E você que já teve vários cargos, você já foi presidente da Academia de Letras no Brasil, você tem parcerias com vários, você atualmente foi à Genebra. O que você foi fazer em Genebra? Conta para a gente. Então, eu não fui presidente da Academia de Letras no Brasil, não. Mas eu fui já presidente de algumas entidades, entre elas do Rotary Club. Eu tenho 20 anos de carreira no meio cultural e 10 anos de Rede Sem Fronteiras, mas 20 anos de carreira. Obrigada pela correção. E, assim, o que me move, o que me move realmente é essa troca de saberes, essa troca de conhecimento que a gente faz, porque ninguém sabe tanto a ponto de não poder aprender alguma coisa e ninguém sabe tão pouco a ponto de não poder ensinar. Então, eu acho que essa é a grande essência da gente trabalhar junto, da gente aprender junto e de criar grandes coisas juntas, porque quando você tem competência, você faz coisas muito legais sozinha. Mas quando você faz com alguém, essas coisas se multiplicam, sabe? O efeito disso é um efeito incrível, é motivador, é incrível. E eu sou muito motivada com o outro nessa realização. Então, assim, a de Andréia é isso, né? Ela é movida, ela é absolutamente passional e movida realmente por grandes realizações e acreditando nessa máxima de que juntos somos mais fortes. Tanto que, completando aí a sua pergunta, eu estive agora em Genebra para participar do Festival Internacional de Literatura e Artes da LALSA, a Academia de Letras e Artes Luz e Suíça, da qual eu sou presidente de honra. O presidente é o Augusto Lopes. E lá nós reunimos todos os anos, ao final do ano, a gente faz uma confraternização acadêmica, onde a gente faz esse festival e reúne várias pessoas. E também tem a cerimônia de posse de novos membros. E daí tem sarau, tem apresentações musicais, tem exposição de arte. É uma delícia. E quando isso acontece em Genebra, que é onde tem a sede da academia, acontece muito, às vezes, muitos dos anos, também em outros países onde a academia existe. Então, funciona dessa forma. A LALSA é uma das minhas principais parceiras. Nós estamos juntas desde o começo e é realmente uma delícia. Que bom, que bom. Isso é muito importante. É uma parceria muito significativa, porque eu me lembro que eles estiveram com você. Estão sempre na Feira do Livro, não é? É. Sempre na Feira do Livro e estarão, certamente, nesse programa e nesse congresso de setembro, juntando forças e sinergias. Isso é extremamente importante. Desculpa o meu ato falho da presidente ali da academia. Não, não tem problema. É porque você sabe que realmente eu fui presidente de várias entidades. Mas eu precisei corrigir, porque essa, por acaso, não foi. É, é necessário. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Diandré, fala mais um pouquinho da Diandré, escritora. Então, eu quase não tenho tempo. Domingo, domingo, mais de 15 horas por dia na ocasião dos projetos. Então, é difícil a gente se dedicar a uma carreira solo, assim, quando a gente tem tanto para realizar na Rede Sem Fronteiras. Mas eu tenho a participação de mais de 100 coletâneas. Quando chegou a 100 quesas, eu parei de contar. Mas eu tenho a participação de... Porque eu acredito muito nas coletâneas. Eu acho que as coletâneas, elas têm uma força muito grande, maior do que os livros solo. Claro que o livro solo, ele é importantíssimo, porque ele traduz a sua essência, mas as coletâneas, elas vão mais longe, porque ali você tem 100 pessoas ajudando a divulgar aquela obra, aquela sua produção, ou mesmo que pequena. E o livro solo, não. É você sozinha que faz esse trabalho. Então, ele, por mais... Por melhor trabalho que você faça, ele não vai tão longe quanto uma coletânea. Então, eu sou muito a favor das coletâneas. Mas eu tenho dois livros solo. Um é o Conversa Fiada, que é um livro de crônicas, bilíngue, crônicas e contos, bilíngue, português e inglês. E tem um romance policial que se chama Reconstruindo Castelos de Areia. Esse romance foi um sucesso. Foi. Tem o prefácio de Dalma Nascimento e a apresentação de Ricardo Cavalbim. E eu sou muito honrada com esses amigos queridos que fizeram textos introdutórios tão generosos. E realmente é um livro que eu sou muito apaixonada. Eu tenho umas quatro romances policiais praticamente prontos, mas precisando da finalização. E ainda eu não tenho tempo para terminar. Mas, em breve, depois do ano do jubileu, eu resgato esses romances que já estão praticamente prontos para lançar. Porque o pessoal me pobre. O pessoal, os leitores do Reconstruindo Castelos de Areia me pobram para que eu possa continuar a escrever os romances. Então, eu tenho muita vontade de fazer isso sim. Isso é muito bonito. E esses romances que estão baseados em você... Qual é a sua inspiração, de Andréia? Olha só, a minha intuição vem muito dos sonhos. Eu sonho e escrevo. Esse livro, Reconstruindo Castelos de Areia, foi um sonho que eu tive com meu pai, falecido. E ele trouxe uma máxima, uma máxima, sobre você reconstruir a sua vida. Enfim, Castelos de Areia. O que são os Castelos de Areia? As ondas... A gente constrói o castelo, a onda chega e destrói aquilo de uma hora para a outra que você fica ali apático, chocado. Cadê o meu castelo? E aí você recomeça a reconstruir. Porque a sua vida é assim, né? A gente constrói coisas que às vezes não dão certo e a gente tem que reconstruir. Então, essa mensagem veio do meu pai em sonho. Eu acordei, gravei, porque como boa jornalista, eu tenho sempre um gravador aperto, né? Eu gravei aquela mensagem e dali desenvolvi o livro. Então, as minhas inspirações elas vêm sempre assim de sonhos. Os contos que eu escrevo, eu escrevo alguns contos eróticos. Também vem o sonho e a minha inspiração vem dessa forma. E quando eu sinto, eu escrevo. Eu não escrevo poesia, eu sou péssima nisso. Eu não tenho talento para isso. Eu acho que as pessoas, elas podem até estudar e aprimorar determinada área, assim, cultural, mas eu não me sinto capaz para poemas, para poesias. Eu gosto realmente de escrever crônicas, sobretudo, porque a minha essência é jornalística, né? Crônicas, jornalista e depois o romance policial, porque não é um romance só. Ele tem toda uma trama de suspense, de mistério, que é uma coisa que eu gosto muito de desenvolver. Isso é muito bonito, muito interessante. Como é que você se vê do lado desses autores todos que você promove, que você incentiva porque, na realidade, você é uma grande incentivadora da escrita. Você já fez até isso comigo, já provocou-me, né? Eu ainda não aceitei o desafio, mas você gosta disso, você... Eu quero você aqui, olha, você tem que escrever aqui. Você é uma mulher empoderada, você é uma mulher que trabalha o empreendedorismo na mulher, você já me ensinou isso, que é fantástico, e você precisa ver esse livro, porque esse livro não é um livro só de escritores, é um livro de mulheres que tem a falar sobre outras mulheres, é um grande bate-papo entre mulheres, então você precisa aceitar o próprio desafio. Está aqui, olha, no ar, hein? No ar, hein? Isso aqui é para não negar, não é para não negar. Então, me manda a lista, me manda a lista das mulheres que eu posso escrever que está me faltando isso. Está bom, vou te mandar as sugestões. Está bom. Mas, então, retorna a minha pergunta. Como é que é você estar motivando outras mulheres? Outras mulheres não só, porque você motiva a arte, você motiva a cultura. Houve muitas barreiras aqui em Portugal nesse movimento? É, eu acho que a minha grande motivação de trabalho com a Rede Sem Fronteiras é justamente isso. É dar as mãos às pessoas que estão começando, motivá-las a tirar o material de dentro da gaveta, porque tem muita gente bacana que escreve, mas que não tem coragem de publicar, ou então que não sabe o caminho. Então, assim, eu fico sempre muito lisonjeada quando eu incentivo as pessoas a fazerem isso e digo para elas que elas podem fazer e elas acreditam em mim. Isso também é uma coisa que me traz uma grande alegria, essa confiança. E daí, há um bocado, elas virem a me agradecer. Olha, muito obrigada, eu ia dizer meu sonho, você foi super importante para mim nesse momento, você foi responsável. Cara, isso me dá uma satisfação e faz tudo valer a pena, faz tudo valer a pena. Eu me sinto muito feliz em poder, de alguma maneira, ser ponte para essas pessoas chegarem a algum lugar que é tão óbvio, mas às vezes a pessoa não acredita, não conhece o caminho e se descobre. É fantástico, né? Mas desculpa, eu me perdi. O que você perguntou? Não, não, você fez bem isso. A pergunta estava baseada nisso. Como é que você se motiva? E depois eu perguntei para você, houve muitas barreiras aqui em Português? Ah, sim, houveram, ainda há, né? Eu já estou morando aqui, esse ano de 2023, vão fazer cinco anos, e a gente teve dois anos aí parados por causa da pandemia, mais um pouco, né? Um pouco mais de dois anos parados por conta da pandemia, então a gente não conseguiu interagir com os portugueses, agora que a gente está conseguindo. Mas eu fui assim, eu fui muito bem acolhida em algumas entidades, como a APP, Associação Portuguesa de Poetas, o Grêmio Literário, o Elos Clube de Lisboa, Então, assim, algumas entidades abriram as portas para mim de uma maneira muito carinhosa, muito afetiva, e eu já sou parceira oficial dessas entidades. A Academia de Letras e Artes Luso Suíça, presidida pelo Dr. Armênio Vasconcelos, que foi a primeira entidade a me dar as mãos aqui em Portugal, antes mesmo de eu morar aqui, em 2017, eu trouxe uma comitiva da Rede Sem Fronteiras, foram mais de 50 pessoas aqui, interagindo em Portugal, e foi o Dr. Armênio que nos recebeu como anfitrião e nos acolheu em várias entidades aqui. Então, assim, as entidades, as organizações constituídas, elas são mais abertas. Agora, o próprio português, o escritor ou o arquiteto plástico, ele tem uma certa dificuldade de interação com o músculo. O brasileiro, o Selma, isso é uma coisa muito importante para a gente registrar aqui no Passaporte Brasileiro, o brasileiro, ele investe mais na sua carreira. Mesmo que ele não tenha condições financeiras, ele compreende que se ele não investir na carreira, ele não sai do lugar, ele faz muito pouco. Então, ele investe na sua carreira, ele compreende que participar de um projeto editorial ou de uma feira internacional é uma coisa que vai repercutir para a carreira dele, é uma coisa que vai trazer visibilidade para a carreira dele e que vai abrir outras portas. Então, muitas pessoas que participam comigo, por exemplo, na Feira do Livro de Lisboa, falam assim para mim, Jean-André, graças à visibilidade, veja, as pessoas às vezes nem venderam tantos livros na feira, mas elas tiveram a visibilidade. Então, elas falam, olha, graças àquela visibilidade, eu consegui ser convidada para uma série de coisas. Olha que bonito. Então, nessas portas que vão se abrindo, o brasileiro, ele tem mais sacação sobre isso. O português, não. Ele acha que investir financeiramente já é uma coisa que não atrai muito, que não vale a pena. Então, a gente acaba tendo muita dificuldade de recebê-los no nosso grupo, nos nossos projetos, porque os nossos projetos, como a gente não tem patrocínio público e nem privado, são projetos que estão roteados entre nós para que eles possam existir. Então, o português, de um modo geral, e o africano também, ele fica, o africano lusófono, ele fica um pouco mais reticente em poder investir. investir. Mas aqueles que investem, nós temos no nosso grupo vários portugueses, pessoal de Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, agora. Então, essas pessoas, elas já experimentaram e compreenderam que é um caminho bacana a percorrer, que no mínimo eles vão sair ali com um contato, vão fazer network. Isso é super legal. Então, aqueles que já compreenderam, eles embarcam conosco. mas existem, sim, muitas restrições. Não é fácil, Selma. Ah, imagino. Imagino que não, mas temos que continuar. E essa é a missão da Lice em Pronteiro, é continuar. É isso. E continuar trabalhando e continuar juntos. Juntos somos mais fortes. E esse lema é o lema que deve nos fazer avançar. Dia, Andréia, uma mensagem para aqueles que nos ouvem hoje. Ah, então. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, a você, Selma, por essa oportunidade fantástica, esse bate-papo tão gostoso aqui, da gente falar um pouquinho sobre a Lice em Pronteiro e também sobre mim. Eu tenho tão poucas oportunidades de falar sobre você. De você. Então, foi legal. Muito obrigada. Eu queria deixar, sim, mensagem para todos os telespectadores aí do Passaporte Brasileiro, da Connect TV. Muito parabéns por esse trabalho incrível que vocês fazem, Connect TV. E para vocês que são aí escritores, artistas plásticos, enfim, todos vocês que estão nos assistindo, olha, entrem em contato conosco, assistam aos nossos vídeos, às nossas lives. Nós temos o programa Conexão Sem Fronteiras que funciona todas as quintas-feiras. Nós temos um leque de entrevistas gravadas na nossa página no Instagram. Nós temos um canal no YouTube com muita coisa bacana, com toda a programação cultural das pelas dos livros. E nós temos muita coisa bacana que vocês podem descobrir o que é a Rede Sem Fronteiras. Então, nos sigam nas redes sociais para que vocês possam compreender o nosso trabalho e verificar se ele, de alguma maneira, toca vocês, motiva vocês a se juntarem a nós para que possamos fazer grandes intercâmbios. E eu queria dizer que 2023 realmente vai ser um ano maravilhoso para todos nós, não só da Rede Sem Fronteiras por conta desse jubileu de estanho, mas é um ano que está chegando pós-pandemia com muitas possibilidades. As pessoas estão finalmente colocando para fora os seus projetos que ficaram arquivados há tanto tempo. Então, vem muita coisa bacana aí, não só da Rede Sem Fronteiras, mas de várias entidades culturais. Fiquem atentos, participem, não fiquem no fascismo, sabe? Arregaçem as mangas, deem as mãos aos amigos, porque vai ser um ano fantástico de muita produção e quem ficar só assistindo vai perder a oportunidade. Então, a minha mensagem é que não assista apenas, dê a mão para quem está do seu lado ou para quem está à sua frente, porque essas pessoas vão te impulsionar e você vai trocar muitos saberes, isso vai ser fantástico. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito bonito, Diva. Olha, eu já deixo avisado e vai aqui na link, na bio dessa entrevista, vão ter todos os contatos da Rede Sem Fronteiras para que vocês possam acessar e visitar e pesquisar e entrar na Rede Sem Fronteiras, isso que é muito importante. De Andréia Valverde, Portugal, uma honra enorme ter você aqui comigo. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua partilha, pela sua disposição, minha amiga. E eu digo para você até breve. Muito obrigada, meu amor. Até breve. Fiquem ligados, vem muita gente bacana aí no Passaporte Brasileiro. Pessoal, um beijo, Selma. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Eu sou Selma Ferreira para o Passaporte Brasileiro Cultural da Conect TV Algarve. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL